Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer o último episódio da nossa série da expansão de Rally Adventure. A gente tem uma corrida bem aqui na frente para a gente fazer. Já vamos lá com essa BMW aqui, que eu coloquei o turbo anti-lag nela para a gente curtir um pouco. Estamos começando no Oasis e cortando pela pedreira até as dunas. Será técnico, mas você pode lidar com isso. Confia em mim. Confiar no clima. Por outro lado... 5, 4, 3, 2, 1, 2... Bora, BMW. Essa BMW aqui, ela foi bastante criticada no início do lançamento dela, mas hoje o pessoal gosta muito dela, né? Hoje de manhã eu vi uma, só que a M3 da... sem ter essa cara aqui, né? Nossa, é chique demais, cara. Um escapamentão top, viu? Top demais. Essa BMW aqui dá para colocar o anti-lag. Alguns carros não tem como colocar, infelizmente. Tentei colocar em outros modelos aí, mas... Vamos imaginar que essa BMW aqui... Essa BMW aqui eu quero colocar o turbo anti-lag e ela só presta na classe A. Aí, se eu coloco o anti-lag, ela vai para a S1, ou seja, não dá para colocar. Talvez é... na campanha deve ser... Eu acho que nem... até mesmo na campanha alguns carros não estão dando para você andar de boa se você colocar numa classe que não é dele. Ficou da hora o anti-lag nesse carro aqui, hein? Mano, corrida de rua, full terra, hein? Eu achava que ia ter um assalto nessa categoria aqui. Acho que eu deveria ter feito uma BMW versão off-road, tá? Porque tá... tá complicado. Eu vou meter um pneu off-road nela e vou ver se eu consigo ter um resultado melhor. Mas que traçado bonito, cara. Ah, e tá bugado, tá, gente? Tinha que ter uma pessoa aqui falando enquanto eu tô andando aqui, tá? Tá bugado. Porque o menino falou de cedo que para alguns jogadores está funcionando e para outros não. Será que eu... eu vou colocar o pneu off-road, velho, nesse carro aqui. Vou ver se dá para... Se ela fica segura com o pneu off-road. Como é que ela se comporta. Mas é pista mista, ó. É mista. Então é melhor deixar o pneu de rali mesmo, não o pneu off-road. Porque o pneu off-road nessa condição aqui é complicado. Essa expansão aqui, eu acho que o cara que gosta de correr de RW dele deve sofrer muito, né? Nossa, mas também o carro tá socado no chão. Se aqui do chão você acha que os eventos dos Grit Reapers são pura adrenalina, você precisa ver do helicóptero. Experimenta isso. Ok, temos um evento aqui, meu nobre. Vamos lá. Cadê o evento? Tá ali, né? Vamos lá no evento, minha nobridade. A BM tá com pneu off-road, tá? Suspensão de ralizes. Pra gente ver se a gente consegue andar com mais cautela aqui nesse lugar, né? Tá bem alto o carro, ó. Tá bem alto. Essa rota vai até o local do festival. Curvas em U, curvas fechadas e água pelo caminho. Você vai ter que enfrentar a escuridão e a chuva. Mas fica com Ramiro Luiz Miró. Eu sei quais atalhos pegar. Eu testei o modo online da expansão. No finalzinho da live eu testei o modo online da expansão. E tá fenomenal, tá? Está fenomenal. Vamos ver como que esse pneu aqui se comporta e eu tô gostando, tá? Eu tô gostando do comportamento do pneu off-road nessas condições irregulares aqui. Interessante, né? A física do pneu off-road é diferente. Ah, gente. Cadê o Daytona? Depois eu tenho que botar o Daytona pra andar aqui. Depois a gente pode até fazer umas tunagens, né? De ralises. Pra gente ver... Os carros que é nerfado no jogo, a maioria é bom no rally, né? O PH tá revoltado porque eu coloquei a BMW versão off-roader. O PH, ela tá quase imbatível aqui. É... Invencível. Ela tá entrando nas curvas aqui com muita aderência, tá? Com essa configuração de molas e amortecedores de rally. Diferencial de rally. É... Pneu off-road ficou... Ó... Brutal. Abrindo aí dois segundos. Quase três segundos de diferença do segundo lugar. E cavucando aqui igual louco. Até o helicóptero tá pra trás. Mas eu vou ter que dar uma desacelerada aqui. Pra ver se o helicóptero consegue acompanhá-lo. Olha lá o helicóptero. Tinha que ter um cara falando aqui, né? Na hora que eles arrumarem esse problema do locutor. Que tá no helicóptero. É... A gente já zerou isso aqui, né? Outra coisa que eu não gostei é que eles colocaram dois desafios no evento sazonal. Que, tipo assim, obriga você a zerar a expansão o mais rápido possível pra completar aqueles eventos extras lá, né? Do sazonal. Apesar que sazonal dura uma semana, né? E nem... Acho que nem um jogo completo dura uma semana pra você zerar. Eu encontrei novas rotas de corrida e desafios pra nós. Agora só preciso olhar o céu em busca de mau tempo. Vamos lá nesse evento então, meu brother. Muka, tu gosta de... Carrinho de... A matchbox? Ah, eu não compro porque eu não dou conta de manter tanto carro. Bora lá no evento lá, meu querido. Olha o bicho tá pipocando. Essa aqui é outra loucura que eu fiz. É... O pessoal da live aqui tá bravo comigo. Porque eu tô botando pneu de off-road em todos os carros. Das dunas de areia à pedreira de cascalho, meu amigo. Mantenha quatro rodas no chão através do tempo úmido, saltos e descidas e podemos sobreviver. Cinco, quatro, três, dois, um, vai! Rapaz, ainda bem que eu peguei. Menino, eu não acredito que ela tá RWD. Tá RWD, velho. Cara, eu jurava que eu tinha que colocar dela AWD. Vamos ver como que ela vai se comportar aqui, né? Ah, mas aí eu fui cabeça de uva agora, viu? Vamos ver se eu vou ter problemas... Com a minha meca. É uma coisa certa, ela tá bem agressiva. Não, ela tá... Ela tá WD. Ela tá WD. Ela tá WD. Que negócio é... Chega com a QG aqui. Negócio que ela tá S1, né? Tá muito potente ela. Tá muito braba. E aqui tá parecendo a corrida de cross. Rapaz, essas pistas aqui das dunas, eu achei legal. Tô um segundo atrás do segundo lugar ainda. Acho que eu vou pegar um Aldão, um Aldiavante, né? Um RS-7. Botar aquele pneu off-road pra gente ver como é que o bicho trabalha nessas condições aqui. Eu acho que aqui agora ela anda mais, hein? Eu acho que aqui ela tem mais gripe, né? Do que lá na areia. Naquelas dunas malucas. Essa expansão aqui, ela não é de RWD não, tá? Os carros RWD passam mal. A WD já tá tenso. Imagina os RWD. O bichão tem muito bumping, cara. Muito. E não é só na terra. No assalto tem muito bumping. Eu achei muito legal porque é totalmente... A pista, né? É totalmente diferente do Horizon México. O Horizon México é mais plano do que aqui. E aqui o carro tá o tempo inteiro pulando, pulando, pulando. Imagina o cara que joga no volante jogar essa doideira aqui. O cara arrebenta o braço dele. Bora no outro evento ali, meu brother. Ó, tem um cara indo lá, hein? Ah, isso aqui é Drivatazes, né? É Drivatazes? É Drivatazes. Bora. Cinco, quatro, três, dois, um, vai! O motorzinho dele aqui tá marcando 260. Eu botei motor original também, né? Agora ficou ralizeiro, né? Ah! Ah, é chique, né, cara? Esse barulhão. Esses pipocos. Ficou da hora, hein? Pra mim, esse carro aqui e a BM foram os que eu mais gostei de andar no rali. A BM ficou legal. Ficou legal. É, doido demais. Faltou o cara do helicóptero passar as coordenadas, né? Esse show piroteco, dá até vontade de fazer uma corridinha de rua, né? Só pra ver os pipocos. Ficou legal. Bora, tá em primeiro, hein? Tá em primeiro, bora, embora. Eu gostei Eu gostei dessas pistas Na vida real é desse jeito Cheio de bump, de curva De largo Pra você passar Tá muito fiel Isso aqui, só faltou A gente não ter bugs O Forza mandou um Twitter Oficial dizendo que está ciente De alguns idiomas Sem ser o inglês Com problema na questão De tradução aqui, a sincronização Aí quando você Zerar a expansão, eles mandam pra você Uma atualização Eu sabia que precisaríamos De condições extremas Pra tornar justo Pras outras equipes de rally Mas você precisa de desafio, não? Vou falar com relações públicas Bora fazer essa corrida aqui, ó Olha, ele tá... Ó, o Platino entrou no meu comboio Como assim, meu brother O Platino é representante Do Forza, hein? Acho que ele tá achando Que é corrida online Vamos lá, vamos entrar Aqui no evento Nossa, eu esqueci de olhar a F-150 Vou olhar ela depois Esqueci Nossa, cara Esse carro tá muito louco, tá? Esse carro tá muito louco Ainda falta três corridas Pra pegar a corrida final, hein? Eu acho que falta três corridas Vai, vai, vai Ó, o primeiro checkpoint Já pegando o terceiro lugar aqui Lembrando que tá no nível imbatível Senão o pessoal do chat aqui Fica bravo comigo Pô, tá fácil demais Tá fácil demais Só falta o pessoal pedir pra mim jogar Com o olho fechado Vamos O helicóptero tá na cola O helicóptero do Do da Atena Tá 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 na cola Só acompanhando Top, viu? Eu gostei Eu achei divertido No online É complicado, né? Porque você entra no online aqui Aí você quer correr com um carro desse aqui Talvez Não vai dar, né? O cara mete um Daytona E complica O cara bota um Daytona aí Tem uns carrinhos bravos Classe A de rally, tá? Nossa, essa curva aqui Isso aqui é muito rally, ó Essas curvas Muito fechadas É muito rally Mas é divertido pra caramba, viu? Ixi, essa curva é fechada Abri um segundo e meio Mas eu perdi tempo ali naquela curva Cadê o Platino? O Platino Do Do Forza Oficial Tava Querendo participar Da corrida aqui Calma aí Que depois que eu zerar Não vai fazer corrida online Aqui na expansão, hein? Quem tiver a expansão aí Vamos que vamos Será que aqui é a mesma coisa Do Hot Wheels? Lá não deixa o cara Entrar no online Enquanto não terminar, hein? Mano, temos uma corrida aqui Não tem subindo a rua aqui, ó Tem uma corrida aqui Eu acho que a gente não fez ela, hein? Tá bem aqui Ou a gente já fez Eu acho que a gente já fez, hein? 5, 4, 3, 2, 1, vai Vamos lá, vamos lá Aparentemente, é Só um pedacinho de assalto, né? É só pra... Ah, essa aqui Eu já tinha feito ela E eu tinha passado mal Com o Honda NSX, né, Davi? Ah, vamos ver se o Golfão Vai representar Golfão AWD Tá com pneu de rally Tá com anti-lag aí Pra fazer a alegria da galera, né? Vamos ver se ele... Essa expansão aqui Ela é uma expansão classe A, né? Você pega um carrinho classe A Você se diverte Tem um pessoal aí Que só zerou com o carro classe A Ainda bem que Esse carro aqui Tem como colocar O outro Golf R Tem como colocar também Mas... É... Todo carro que tem body kit Parece que tá bugado Tá bugado Bora focar na corrida aqui Pra gente... Ó, tô em primeiro já, oi Lasqueira E essa corrida aqui Eu tinha pego um carro S1 E deu ruim Aí o Golfão classe A aqui, ó Humilde Humilde Entre aspas, né? Tá abrindo 3 segundos 3 segundos de vantagem E soltando as labaredas Puxou o pirota Pô, é da hora, né? Eu fico olhando os detalhes do carro E tô batendo aqui Olha o detalhe da poeira Na... No vidro traseiro do carro, né? Que bonito, cara Cara, muito top Ficou o sinal do limpador Tem a... O para-choque tá molhado também Contraste com a poeira Muito bacana isso Isso aqui é um... É um laboratório Proximo Fuse a Horizon, né? O pessoal já tá num nível de gráfico É... Absurdo, né? Eu tô reparando os detalhes aqui Tô rebentando o carro na parede Não tem jeito, mano É... Tá bem detalhada essa expansão aqui, tá? Ela não é 100% Horizon México, não Minha antiga equipe de corrida de rua Ouviu sobre nossos feitos E tá vindo pra Sierra Nueva Pra conferir de perto Pronto pra mostrar algo especial, meu amigo? Vou fazer essa aqui, meu Brody Vamos lá, vamos lá, ó Esse aqui ficou massa, viu? Ele tá compartilhado Esse aqui é o de DLC, tá? Esse é o asfalto executado com longas, retas, curvas de potência E algumas curvas apertadas Seria lindo a luz do dia Desculpa por isso 5, 4, 3, 2, 1, 2 Se desse pra colocar um turbo anti-lag no Miura Eu faria uma versão da Lamborghini Miura de rally Mas não tem como Ela tem uma aderência boa na classe A, cara Mas ela não veio com o motorzão O motor original dela é cansado É a mesma coisa do... Acho que é a Nissan GT-R 97, né? O 97 também Ele... O motor original Não dá nem 180 direito na classe A Mano, é... É doideira demais, cara É doideira demais É... Eu acho que o Forza deveria ser um pouco mais arcade, né? Porque eles fazem aquela propaganda A gente... É... Tá trazendo o som original dos carros O som fiel dos carros Aí você instala o jogo Aí você vai pro online Não Você tem que botar um V8 do Forza Pro carro ser competitivo Aí não adianta nada Vamos lá, vamos lá Peraí que agora eu vou responder o chat aí A galera da live Deixa eu só terminar essa corrida aqui Mano, tá... Esse... É por isso que eles prolongaram os eventos noturnos, né? Porque o efeito é muito top, tá? Bora entrar nesse evento aqui, ó Eu acho que essa aqui é a última corrida, hein? Acho que é a última corrida Antes de liberar a top, né? Paredes de penhasco Quedas íngremes Curvas em U E chicanes em alta velocidade Com visibilidade muito baixa Até ver os pés à noite é... Bom, não é fácil não, meu amigo Cinco, quatro, três, dois, um, vai! Bora lá Esse cara fica gritando, velho Vai! Bora lá, bora lá Esse aqui é... É... Assalto, ó Esse aqui não tem terra, não Eu espero que quando eu for fazer uma série novamente Dessa expansão aqui No futuro É... Já tenha disponível a... É... As vozes, né? Que deveria ter uma pessoa falando Enquanto eu tô fazendo isso aqui Eu vi o pessoal dizendo que tá funcionando Em algumas plataformas E outras não, né? Pra variar E o jogo tá com problema de crashar, né? Eu não consigo carregar a tunagem Eu só consigo compartilhar Se eu carregar a tunagem Eu jogo crasha Eu tenho certeza que isso aqui Só vai resolver no final do mês A não ser que o problema seja simples, né? Eles conseguem resolver o mais rápido possível Mano, quantidade de curva absurda É por isso que eu falo Nessa expansão aqui Quem anda de RWD Pra ganhar corrida Tem que tá no modo fantasma Porque senão ele vai receber muito totózinho E quem anda de RWD nesse jogo aqui Se encostar no carro O cara perde o controle Ó, tô com a vantagem de quase um segundo Mano, muito chique Tá dando a impressão que é outro jogo, cara Na moral Tentar manter essa Essa diferença aí Positiva Opa Quase, hein? Quase que eu vou de Nessa Quase que eu vou dessa Pra pior, hein? Nossa Milésimos de diferença Caraca É perigoso eu perder ainda, hein? Sessenta milésimos de diferença Moça Moça, essa pista aqui tá difícil, hein? Peraí Ah, finalmente Vai falar nada? Achei que ia falar alguma coisa Parabéns Último evento Vamos entrar aqui Só um minutinho, gente Do chat Olha, eu queria quebrar aquele carro ali Mas vou deixar pra quebrar ele depois Não teve Não falou nada a respeito desse último evento Vamos lá Sei que o Rami gosta de uma paisagem Então vamos fazer algumas tecidas em desfiladeiros Subidas em colinas E obstáculos aquáticos Traga seu equipamento off-road E talvez uma câmera Pô, o carro do cara lá Vem, o carro do cara tá bem menor do que o do meu Do que o do meu Essa foi de doer Essa foi de doer os tímpanos Lucas, muito obrigado Manda aí a mensagem aí pra nós ouvir Você pode fazer melhor que isso Esse clima não é nada Cara, eu tô curtindo muito essa DLC Agora isso aqui é É uma corrida de cross, né Eu não sou muito fã disso aqui Mas pelo menos o carro é bom pra fazer isso aqui, né Vamos ver como que vai ser Essa pista aqui vai ser muito grande Eu acho que não vai ser muito grande não, hein Tá 38% O cara passou mal ali na curva Ô, velho Ali foi maldade, hein Fusa Ajudaria se eu voltasse pro helicóptero? Meu carro grudou no negócio ali da parede Ih, rapaz Será que vai dar tempo buscar esse maluco aí? Muito escuro pra você, camarada Nossa, cara Esse cara fala muito, hein Fala muito, amigo Fala muito Ninguém se perde agora Rapaz, eu ando no assalto Eu não sou acostumado a isso aqui Eu poderia fazer isso no escuro É, eu tô vendo Você poderia mesmo Tô vendo Quase morreu, miserável Ai, aquela ali foi engraçada Eu não tô perdendo Eu tô aprendendo Boa Aquela ali foi engraçada, viu Certo Eu falei com todas as equipes de corrida E fãs de rali de Sierra Nueva Mas Todos sabem que isso é entre os Horizon Raptors Os Apex Predators Os Great Reapers E você Vamos fazer aqui a Golias Aqui Vamos ver de qual que é Bora lá no evento Lá, minha nobridade Golias de rali Vamos lá Ah, eu serei o primeiro a admitir que este reconhecimento amigável ficou um pouco fora de controle Mas O que é rali sem um pouco de competição, né? Tudo acaba aqui, fera Adeus Vamos lá, né? Vou com esse poste aqui, meu Pelo carro que os caras pegou Eu tenho que admitir que eu também tenho assistido aos eventos da Horizon Raptors e Grit Reapers Vocês dois voam naquelas pistas de rali A única vantagem de eventos da noite é que eu posso assistir a cada corrida dos Apex Predators Foi um prazer, mija Olha, Sierra Nueva não foi como eu planejei Mas acho que todos nós crescemos muito como embaixadores e como pessoas Estou orgulhoso de todos nós Calma Estamos no meu território, compadre Sigam o meu traçado Estou feliz por ver a estrada O assalto não é nada mal Bom e aderente Ainda bem que era um assalto, né? Pelo menos por enquanto, mas eu tenho que passar esse carro aí na frente Mano, ele vai chegar na terra agora e eu tenho que passar logo esse cara Vai, vai, vai Se aparecer aquelas dunas e aquele monte de terra Aí vai ser complicado Tomara que seja só no assalto Aí é God, hein? Acelerar o máximo possível aqui Enquanto eu estou no assalto Pra essa galera não me buscar quando chegar na terra Porque aí já complica a situação Só um minutinho, eu tô jogando no controle Eu tô jogando no controle Jogar Fusa Horizon no volante É complicado Ah, e teclado também tem gente que joga no teclado E é muito rápido, tá? Tem aquele Grandman Drive Acho que é assim que pronuncia o nome dele Ah, agora O tempo tá muito bom hoje, não tá? Eu não acredito que você correu toda aquela série na chuva, fera Ele nem sempre é muito sensato Mas ele é da família Nossa, hein? Ainda bem que... Olha, o pessoal tá colando, hein? Galera lá atrás tá colando Ainda bem que esse carro aqui é uma versão de rally, né? Então ele tá melhor do que eu esperava aqui E eu nem fiz um reconhecimento Nossa, quase que eu bato no helicóptero Tomar cuidado pra não bater naquele canto ali, né? É um olho... Olha, o helicóptero quase que bate ali, cara É um olho na pista e outro no mapa Tá chegando num ponto ali cheio de curvas, ó Etapa de terra chegando Alex, qual é o plano? Vire pra dentro e vire pra fora Jogue a traseira e se segura Só pra esclarecer Não faço ideia de onde estamos Eu tô falando que esses carros aí que veio é tudo manco Tá num nível imbatível, né? Mas no assalto ali até que eles deram trabalho, né? Eita! Tem que tomar cuidado Não pode perder tempo Nessa parte aqui, aqueles carros lá deviam andar bem Bacana esses diálogos, hein? Que bom que tem esses diálogos aí Que eu posso ficar me concentrando aqui na corrida Enquanto eles falam Ih, as dunas! Agora aqui é brabo, viu? Olha a poeira Eita! E o helicóptero ajudando mais ainda, né? Jogando a poeira na minha cara Agora aqui tem um carro ali Que tá... Tá brabo Tá vindo, tá vindo O bicho vindo Essa aqui é a maior pista de rali da história do Furza, né? Mano, o cara tá vindo Esses bugzinhos aí Eles são ótimos pra andar nessas condições aqui, ó Ainda bem que eu abri uma vantagem no início Tá vindo, ó o bicho vindo A linha de chegada tá vindo Continue assim Finalmente, asfalto Tava com saudade já Tem como esse helicóptero parar de jogar poeira Meu Deus É a novidade aqui do jogo Mais partículas Mais poeira Gostei da pista, hein? Eu achei legal Campeão de rali é pouco pra você Tecnicamente você tá no comando O que vamos fazer agora? E se todos entrarem pra minha equipe? Equipe Horizon Eu gostei Eu também gostei, tá? Não que seja ruim Mas deixa eu explicar por que eu acho que Grit Reapers é melhor Rami Me sinto bem com isso Agora a competição terminou e a pressão acabou Você pode fazer todos os desafios restantes do rali apenas por diversão Fique de olho na playlist do festival também Eu gostei da DLC Ela foi rápida Só tem uns colecionáveis pra fazer agora, né? E o objetivo nosso foi chegar até Golias Então terminamos a DLC Tchau, tchau, tchau casi Tchau, tchau.